Salve galera do Youtube, seja bem vindo ao canal, aqui quem fala é a Juninho e o forte bate antecipado que vou trazer para vocês hoje é o 38, acessado com traje vingança na plataforma celeste mais ao norte, certo? Plataforma celeste, todo mundo já sabia que é essas plataformas aqui, que foi a habilidade Apex e a mais ao norte vai ser essa aqui, que fica entre o Lago do Saque e a Praia da Preguiça, certo? Vai precisar estar com traje da vingança, esses aqui da vingança que é conseguido no nível 100 do passo de batalha, certo? Aí você vai cair aqui na plataforma, vai quebrar e o forte bate vai estar bem aqui, tá bem aqui, ó. Beleza? E esse vai ser o forte bate de número 38, acessível com traje vingança na plataforma celeste ao norte do mapa. Valeu? Então obrigado por quem viu até aqui, se não é inscrito se inscreva, deixa o like, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho